Outra ocorrência em uma instituição de ensino, só que em uma faculdade de Ipatinga. A Polícia Civil apreendeu uma grande quantidade de pasta base de cocaína e um revólver calibre .38 municiado com seis cartuchos. Estavam dentro do armário de um dos funcionários da instituição. O homem está foragido desde a última sexta-feira, quando os militares estiveram na casa dele, no centro de Ipatinga, e apreenderam outros objetos, entre eles armas e munições. As buscas continuam para prender esse homem.